Olá, bem-vindos ao Criarte, eu sou a Sara, hoje vamos responder a uma resposta rápida. A questão é, o que é o sfomato? Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte, eu sou a Sara, hoje estamos aqui com um vídeo de respostas rápidas onde nós respondemos muito rapidamente a questões dos nossos subscritores. A questão que vamos responder hoje é, o que é o sfomato? Ora, o sfomato é uma técnica de pintura que foi inventada pelo grande gênio e mestre do Renascimento Clássico Italiano, o Leonardo da Vinci. Atenção que no canal Criarte existe um vídeo acerca da vida e obra do Leonardo da Vinci e também existe um outro vídeo chamado Top 3 Leonardo, onde eu faço uma análise de três grandes obras do Leonardo. Mas vamos parar com a publicidade e vamos então continuar a dar a resposta ao nosso seguidor. Ok, então, como eu estava a dizer, o sfomato é uma técnica de pintura inventada no Renascimento e consiste em pinceladas muito, muito suaves, como se fossem fumo. Aliás, o sfomato vem da palavra esfumado, fumo. Portanto, há uma transição muito suave entre o fundo e o sujeito. Vamos ver alguns exemplos. Como estão a ver aqui, esta técnica produz sombras muito suaves e discretas, que produzem uma transição entre cores e tons, pode comparar-se ao fumo como uma forma macia, sem uso de linhas, sem uso de contornos. Portanto, não há aqui um corte de uma cor para outra. Existe antes uma névoa entre um tom e outro. As diferentes áreas fundem-se umas com as outras através de pinceladas minúsculas e indetetáveis, o que é exatamente o oposto a uma outra técnica de pintura chamada o impasto. Vamos ver uma imagem que estão a ver aqui. Esta técnica foi criada para dar uma ilusão de realismo. E é exatamente o que estamos a ver. Existe aqui uma imagem mais credível. Portanto, a pessoa mais famosa a usar o sfomato foi o Leonardo da Vinci, que foi ele que criou. E esta é a invenção mais conhecida do mestre Leonardo da Vinci. Outros pintores que usaram muito esta técnica foram o Caravaggio, o Raphael, o Giorgione e também muitos seguidores do Leonardo, como o Bernardino Luini. Ora, assim, quando falamos em sfomato, a obra para a qual temos que olhar é, sem dúvida, a Mona Lisa. A Mona Lisa é a obra onde o Leonardo da Vinci testou esta técnica. Portanto, ele aqui usa o sfomato para fundir o contorno do sujeito com a paisagem, fundindo ambos numa atmosfera. Uma atmosfera, assim, misteriosa, não é verdade? Portanto, aquilo que vocês têm que lembrar, aquilo que tem que ficar na vossa cabeça em relação ao sfomato, é que há uma transição muito leve, quase como se fosse o fumo, entre o fundo e o sujeito e entre as cores. Há um degradê suave, suave, imperceptível. E pronto, acerca do sfomato é tudo. Não se esqueçam de ver os outros vídeos do Leonardo da Vinci, no vídeo, no top 3 do Leonardo da Vinci, e façam uma análise da última obra do Leonardo da Vinci, que é o expoente máximo desta técnica. Não vou dizer qual é. Vão lá ver, ok? Entretanto, por aqui é tudo. Eu sou a Sara. Tchau! 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 Tchau!